Licença, dá licença, meu senhor, Dá licença, dá licença, pra ioiô. Eu sou amante da gostosa Bahia, porém, Pra saber seu segredo serei baiano também, Dá licença, 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 dá licença. Velho do tempo em que já se inscrevia, Bahia com H. Deixa ver, com meus olhos de amante saudoso, a Bahia do meu coração. Deixa ver, faixa do sapateiro, xaiô, barroquinha, calçada tabuão. Sou o amigo que volta feliz aos teus braços abertos, Bahia. Sou poeta e não quero ficar assim longe da tua magia. Deixa ver, teus sobrados, igrejas, teus santos, laneiras, o monte estão composta. Dá licença de rezar pro Senhor do bom fim. Salve a santa Bahia imortal, Bahia dos sonhos mil. Eu fico contendido a vida em saber que a Bahia é Brasil. Dá licença, dá licença, meu Senhor. Dá licença, dá licença, pra ioiô. Eu sou amante da gostosa Bahia, porém, pra saber seu segredo serei baiano também. Dá licença, de gostar um pouquinho, Senhor. Já disse o poeta que terra mais linda não há. Estrevelho do tempo em que já se escrevia Bahia com H. Bahia, deixa ver, com meus olhos de amante saudoso a Bahia do meu coração. Deixa ver, baixa do sapateiro, charriô, barroquinha, calçada, tabuão. Sou amigo que volta feliz, aos teus braços abertos, Bahia. Sou poeta e não quero ficar assim longe da tua magia. Deixa ver. Teus sobrados, igrejas, teus santos, ladeiras e montes. Tal composta, dá licença de rezar pro Senhor do bom fim. Salve a santa Bahia imortal, Bahia dos sonhos mil. Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil. Salve a santa Bahia imortal, Bahia dos sonhos mil. Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil. Eu fico contente da vida em saber. Tchau, tchau, tchau. Amém.